Molecada, é o seguinte, mano, a gente vai começar a levantar dinheiro pra montar o nosso motoclube, entendeu? Mano, é o negócio, eu vou ser o motoclube dessa porra dessa cidade, a gente vai fazer o que for, moleque, eu garanto pra vocês que vai ser as missões mais divertidas desse jogo vai ser com o meu motoclube, entendeu? Como que você faz pra entrar no motoclube? É só comprar uma Harley, mano, 150 milão, tô comprando uma Harley, olha aí, ó, Furious LSD já mandou o sub, muito obrigado, Furious. E aí o negócio é esse, molecada, a gente vai meter o quê? O crime, tá ligado? Que é, é juntar uma grana, mano, a gente tá com 16 mil, vamos fazer o corre do jeito que dá, eu preciso aprender a guardar coisa no carro ainda, vamos dar um corre lá, mano, eu tô sem arma, sem nada, velho. E é o seguinte, a gente precisa levantar dinheiro, clã, são 150 mil pra comprar, e aí até lá o Nubis vai montando o script pra nós do motoclube, certo? Seguinte, a gente é habilitado, o nosso carro tá no nosso nome, então por enquanto tamo tranquilão, já meti o louco aqui rapidão pra gente escolar esse job rápido, entendeu? A gente tem que desdirigir na cautela, pãs, vamos na moralzinha. A gente meteu o motoclube do Sons of Honor, que aqui ó, já tamo na roupita, já na estica, certo? É só juntar a grana pra comprar nossa motinha, mano. Vamos começar com um job tranquilo aqui, que eu tô ligado que dá pra levantar uma grana suave, entendeu? Seguinte, manos, a gente vai começar traficando o crack, leque, certo? Então vambora, manos, ó, vai ter polícia, o jogo começou, o roleplay é real, tio. A gente precisa, como eu tô no crack, primeiro de tudo a gente precisa ir no campo de crack, certo? O campo de crack é aquele ali, a gente já vai meter o louco pra lá. É o seguinte, ó, aí aqui agora, ó, vamos fazer o seguinte, ó, deixa eu deixar já o carro aqui no esquema, Ó, encosto o carro aqui, certo? Vou encostar aqui, certo? Na moral, na moral, vamos fazer na moral aqui, ó, nice. Aí vamos fazer o seguinte, ó, celular, serviço, Uber. Vamos só chamar o Uber aqui, só chamar o Uber. Algum Uber veio? Eu não vi se algum Uber tem que ter o meu chamado. Oba! Caralho, é o carro desse Uber aqui. E aí, parceiro? Você que é Uber? Não, 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 não. Peraí, 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 que porra é essa aqui? Que porra é essa aí? Opa, opa, opa! E aí, mano, tem microfone não, tio? Tá mudo? Caralho, moleque. Tá lavando dinheiro, provavelmente, ali, né, mano? Opa, você é Uber? Opa, eu mesmo. Ô, tudo bom, querido? Foi eu que te chamei. É, então, na real, eu preciso... Eu tô de carro, tá ligado? Eu preciso que você me ajude a buscar uma carga, velho. Pode ser? Beleza, cara. Não, tranquilo, tranquilo. Vem cá, então, ó, vou no meu carro aqui e tu me segue. Qual que é o seu nome, velho? Meu nome é Alípio. Alípio? Bora aí, Alípio. Bora aí que é um corre maneiro. A gente vai descolar um esquema bom. Demorou? Mano, é o seguinte, velho, como eu falei, não vamos sujar nossas mãos, entendeu? Tive uma ideia melhor, mano, pra deixar meu carro por aqui. Ô, Alípio. Pera, Alípio. Pô, foi embora, velho. Ia ter ido no carro dele, mano. Ô, Alípio, Alípio. Oi, oi, oi. Tô aqui, tô aqui. Pera aí, deixa eu só tirar meu carro daqui. Abre aí o carro pra mim, meu parceiro. Boa, vambora. Eu vou marcar o local aí. É 6.8km. Apareceu? Apareceu, apareceu. Demorou, meu parceiro. Sim, já tô indo, já. E qual que é o seu nome? Meu nome é Juanito, Alípio. E aí, Alípiozão, tu é novo na cidade aqui, parceiro? É, comecei agora, arranjei um trabalho de Uber, comprei esse carrinho. É antigo, mas, né, tô trampando aqui regularizado. Não, boa, boa, Alípio. Essa corrida aqui, quanto você acha que vai dar aí, ó? Vai dar uns 7km pra lá, depois mais uns 7 pra cá. Quanto que você acha que vai rolar aí? Eu deixo você fazer seu preço, se eu achar ruim, eu reclamo. Então, foi o seguinte, Alípiozão, tu vai fazer um corre, entendeu? Se tu não reclamar, se tu ficar de boa, se a gente concluir o job aí... 2.000, fechou? 2.000. É, mas... Não, fechou, mas sem risco. Se tiver risco, aí é complicado. Não, 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 sem risco, Alípiozão. Fica tranquilo, meu querido. É só não fazer perguntas. Demorou? Só vou dirigir, então. Tranquilo. Isso, queridozão. Só dirigir, manter o ar-condicionado assim, geladinho. E tamo junto, porra. Você tá brincando que você acha que isso aqui tá acondicionado, né? É a janela, porra. Janela tá gostosa, Alípiozão. Tá um clima bom. Tá valendo. Tem a saída de ar aqui, ó. Igual o radinho. Um radinho maneiro do seu carro. Tem até a entrada de um SB ali, ó. Porra. Você tá fazendo esse corre sozinho? Eu não entendi. Você não tem ninguém pra te assar. Porra, meu irmão. Então, a real é que assim, eu tenho um sonho, tá ligado? E você é um cara de sonhos, Alípiozão? Com certeza. Todo mundo tem sonhos, né? Então, Alípiozão. Aí o meu projeto aí é abrir um clube, entendeu? Então eu preciso levantar uma grana. E pra isso aí eu arrumei uns trabalhos, tá ligado? Mas e você? Você quer ser Uber pra vida inteira? Ah, cara. Tamo começando ainda. Eu tava querendo entrar pra polícia, mas não sei direito. Ih, caralho. O maluco é mendigo, porra. Tá tudo bem, querido? Com o carro? Caralho, tio, o moleque morreu. Que isso? Que isso? Alípiozão. Meu amigo, ele correu. E agora? Caralho, moleque. O Alípiozão morreu, velho. Mano, foi o seguinte, velho. Melhor pra nós. Melhor pra nós. Calhou. Calma aí, calma aí. Ah, não, mano. Deu bom. Você demorou. A gente tá com o chevetão do Alípiozão. Dá hora de ter um carrinho velho assim que não levanta suspeitas, entendeu? É o seguinte. Eu não vou conseguir dar fuga na polícia nesse carro, tá ligado? Olha o estado do chevetão do Alípio, velho. Ah, foda-se. O Alípiozão, depois ele deve ter seguro aí, porra. Não é que você quer ser Uber e não ter um seguro. Quem diabo é Alípiozão? Mano, o Alípiozão é o Uber que me abandonou no meio da corrida, saiu correndo. Ele se ligou que a gente ia fazer coisa errada, né, mano? O maluco tem um puta... Queria ser milico, velho. Trabalar tudo. Pô, eu quero ser PM. Caralho. Ainda bem, ainda bem, mano. Aí, molecadozão. Vamos na moral, entendeu? Na dúvida, a gente se chama Alípio, velho. Essa é a fita. Ah, passou Alípiozão. Cheguei na cidade faz pouco tempo. Quero ser policial. Quem vai provar que é mentira? Ah, molecada. Fica de boa. Fica de boa. Aqui no meio da plantação, tô ligado que tem um negocinho, entendeu? Ó, café, café, café. Aí você chega aqui, ó. E tem um bagulho, entendeu? Essa é a parada. Ó, beleza. Tamo colhendo crack aí. Tamo na posição de colher crack aqui. Demorou. Resta de cocaína, que é o que forma o crack. Já tem 16 quilos aí. Cabe mais um pouquinho, né, não? Que o crack nada mais é do que o resto da cocaína, certo? Então a gente vai meter o que aqui, tiozão? A gente vai entrar aqui no carro. É isso que eu queria ver, mano. O carro não é meu, certo? Então tá demorou. Tamo com o carro do Alípio ali. Aí é o seguinte. Agora a gente vai começar a fazer já o COI. Porque o carro do Alípio já é um carro procurado, certo? Então vamos chegar aqui na garagem que tá pertinho aqui, mano. Vamos pegar o nosso carro. Por quê? Porque eu tenho um pejôzinho. O meu pejôzinho dá uma corrida, entendeu? Esse carro do Alípio aqui é uma merda. O cara é um fudido. Tinha um carro merda. Meu Deus, eu terminei de sair o carro do Alípio. A gente vai chegar aqui na moral. Vamos dropar o carro do Alípio ali. Eu preciso até fazer um lanchinho, inclusive. Por aqui é a garagem, né? Então vamos largar o carro do Alípio por aqui. Abandonamos, ó. Carro roubado, pans. Tudo cagado. Demorou. Deixa eu ter um talito ali. Tá ali, suave, suave, moleque. Aproveitar e fazer um lanchinho aqui na moral. Entrar aqui na lojinha, pans. Como se não quiséssemos nada, mano. Tamo aqui no meio. Aí deixa eu... Porque eu tô com fome, claro. Precisa comer. Inventário. Deixa eu beber uma coquinha. Comer uma pizza. Beber mais uma coquinha. Comer mais uma pizza. Quantas pizzas? Eu tenho quatro pizzas e quatro coquinhas. Vamos aproveitar e comprar umas aqui. Aqui, ó. Coquinha, vamos comprar dez. Pizza, vamos comprar dez. Demorou? Vambora. Aí aqui tem uma garagem, mano. Aí aqui é o esquema. A gente vai chegar aqui. E vamos pegar o nosso carro. Cadê? Possuído. Peugeot 206. Demorou. Aí agora é a hora que quando eu chegasse dentro do carro, eu teria que guardar o bagulho, né? Abrir inventário. Abrir porta-malas. Colocar. Puta, é isso que eu tô falando. Porra, é isso que eu tô falando. Então o negócio é isso, velho. Porque a gente vai viajar com o carro como? Preenchido de droga, tipo. Opa, deixa eu trancar o carro, né, pessoal? Porque agora a gente tem um carro aqui que tá como? Mano, agora o bagulho é. Ah, tive uma ideia, mano. Seguinte. Celular. Serviço. Uber. Preciso de uma corrida muito longe. Pago 2K. Assim, pra chamar mais atenção. Se liga, se liga, tio. O Uber está a caminho. Demorou, 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 tio. Confia que vai dar bom. Confia que vai dar bom aqui, clã. Lotou inventário? Lotou inventário. Então vamos lá, ó. Pera aí, pera aí, pera aí. Aí se liga. Aí a gente tem que vir aqui no carro, certo? Ah, tá cheio. Não, não, tá. Demorou. Então isso aqui é o que eu consigo fazer de corre. Pera aí. Puta, mas cabe muita pouca coisa nesse carro, hein, mané? Deixa eu ver quanto é que cabe no carro aqui, mano. Pô, em teoria caberia... Ah, não. Tá, tá, tá. Então calma. Segura, clã. Vai dar bom, vai dar bom. O Uber tá vindo aí, é o que a gente precisa, velho. Caralho, pior que aquele Uber que eu pedi nunca veio, né, mano? Tem mecânico no servidor? Cara, também a gente volta... Tem um mecânico, velho, que é o Francis, mano. A gente podia fazer o seguinte, mano. A gente podia ter um esquema pra fazer, um esquema bom, velho. Opa, opa. Opa, tudo bom, querido? Opa, e aí? Você pediu o Uber aqui? Pedi, é... Qual que é o seu nome? Lucas. Ô, Lucas, então, Lucas. É o seguinte. Tá vendo aquele carro vermelho ali? Aquele carro é meu, tá ligado? Tô ligado, tô ligado. E eu machuquei o meu pé, e eu não tô conseguindo dirigir ele, né? Porque ele é manual, e aí eu consigo dirigir. Então é o seguinte, como que vai ser o esquema? Eu vou te dar mil agora, certo? Milzinho, show! Pra você levar esse carro vermelho aí, num lugar que eu vou marcar pra você. Pode ser? Tá, beleza, mano. Fechado. Fechou, então. E aí eu posso... Aí quando eu chegar, você me dá os restos. Isso, aí eu te dou mais mil ali, certo? E aí tem uma terceira etapa, né? Uma terceira entrega, aí eu te dou mais mil, mano. Tu ganha três mil se a gente fizer o bagulho inteiro, demorou? Ah, mano, fechou, fechou. Então vambora, meu parceiro. É o seguinte, pode... Opa, peraí, é outro Uber? Ai, caralho, o que tá acontecendo? Opa, e aí, querido, tudo bom? Seguinte, você tá me devendo uma grana, eu tive uma complicação médica, você me largou ali pra morrer na estrada. Não, 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 não. E eu fiquei com um lugar que você marcou salvo aqui no meu celular. De quanto estamos falando aí, querido? Você tinha combinado dois mil sem nenhuma complicação aqui. Então é o seguinte, é o seguinte, vamos, vamos, vamos conversar? Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Cola aí, cola aí você também, ó, querido. Fudeu, mano, fudeu, não sei o que eu vou fazer. Fudeu, mano, fudeu, fudeu. Fudeu. Faz o seguinte, ó. Espera aí, rapidão, rapidão. Vou buscar a grana de vocês dois, demorou? Beleza. Vambora, caralho, vambora, caralho. Calma, onde é que eu tenho que ir agora? Tenho que ir aqui, não é? Fala nada não, fala nada não, porra. Fala nada não que deu merda, deu merda, deu merda, deu merda, a gente se enrolou, caralho. O problema foi os caras que a gente chamou aí. Vambora, vamos meter o louco, vamos meter o louco, porra. Mano, o foda é que o porra, eu não tava esperando um apilho chegar ali não, tio. Ele me abandonou, vocês viram, mano. Ele ficou loucão, saiu correndo no meio da estrada, porra. Eu não tenho culpa, porra, deu tudo errado, deu tudo errado, clã. Mano, a Lipo me fudeu, mano. Como é que eu ia saber que eu... Caralho, por que que ele voltou, tio? Tô em choque, clã, tô em choque, clã. A gente tá viajando aqui com 90 quilos de... Não, não é 90 não, né? Dá o quê? Dá 50 e ir no carro e mais 20 e pouco comigo. Tô com 70 quilos de crack, tio. Caralho, velho, como é que o maluco apareceu com aquele carro branco, mano? Que história é essa, tio? Esse Lipo aí tem alguma coisa, mano. Esse maluco é muito estranho, velho. Pior que eu fudir o outro Uber que eu trouxe pra cá. Mano, eu tô quebrando todas as leis de trânsito aqui, velho. Se a polícia passar por mim, eu tô levantando suspeita demais, velho. Caralho, caralho, caralho. Vambora, vambora, vambora. Caralho, caralho, caralho. Vai, vai, vai. Abre aqui, abre aqui, tio. Abre aqui, vai, 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 vai. Tem o carro aqui, ó, de boa. Moquiadinha, moquiadinha aqui, ó. Moquiadinha, moquiadinha, moqui o carro, moqui o carro. Caralho. Moleque, deu bom, velho. Porra, como é que eu ia esperar que o Lipo ia aparecer ali naquela situação merda, velho? Caralho. Não, mas deu bom, clã, deu bom. Metei uma fuga nos malucos. É assim, estragou meu plano, mano. Estragou meu plano. Por quê? Porque dava pra ser muito mais complexo. Deixa eu ver onde é que eu processo essa droga aqui. Eu nunca processei crack, velho. Aqui, ó. Bom, o resto de cocaína transforma em crack. Demorou. Vamos transformar essa parada aqui. Beleza, é o último, velho. Puta vida. Molecada, agora é o seguinte. A gente vai esperar, vai transformar essa droga aqui. O Lipo vai chamar a polícia. Não, foda-se. Mano, foda-se. Como é que os caras vão falar? Ah, acreditei que o maluquinho me dá dois pau pra fazer uma corrida. Não, porra, dá nada, dá nada, tio. Dá nada. Vamos manter essa parada assim, entendeu? Crack, já foi? Já foi. Eu acho que ainda deu 400. Deixa eu ver. Boa. Tá, 23 crack. Vambora. Boa tarde, tudo bom? Querido, qual que é o seu nome? João. João. É o seguinte, João. Eu tô no mesmo trampo que você, tá ligado? Você tá ligado que a parada tá apertando e deu ruim pra caralho. Eu preciso... Eu preciso de uma carona, velho. Você pode me dar uma carona, mano? Posso. Demorou, demorou. Pra onde você vai depois daqui? Pra vender a Extra. Beleza, o cara fala assim. Ah, eu vou vender a Extra. Beleza, então, mano. Como eu te falei, ó. Quem tá aqui nesse laboratório tá no mesmo esquema, tá ligado? E eu tô no esquema da cocaína aí, tio. Só que aí deu ruim aí. A polícia tá apertando. Puta, é uma merda, velho. Então, se você puder me dar uma carona, é nóis. Qual é o seu nome? Meu nome é Juanito. Vamos lá, irmão? Ah, olha quem é, mano. É o cara do carro azul. Porra, que sorte, velho. Vambora. Ele tá marcando um lugar ali. Deixa eu ver onde é que vendeu a porra do craque, velho. Eu vou te deixar lá no vendedor de cocaína. Olha aí, moleque. Obrigado, viu, querido? Ah, mano. O que eu falei, velho? Eu falei que ia dar bom, tio. Relaxa, relaxa. Vocês estão desesperados. Ah, porra, ficou craque no carro, não sei. Relaxa. O carro tá trancado, tá ali. Tá no lugar que a gente vai processar o resto da droga, entendeu? Então, agora, mano, quando rolar, quando for suave, a gente dá um pulo aí e termina de fazer o job, tá ligado? Tá tudo no esquema, tio. Deu bom, porra. Olha lá, os caras tão procurando o meu carro lá, que é o Peugeozinho Vermelho. Joãozinho! Salvou tudo, moleque! Qualquer coisa, se a polícia pega nós lá na favela, nós deixa o carro pra trás e moca lá no meio. Boa, não, demorou. A gente mete a fuga lá dentro, João. Eu confio em você, velho. Ô, querido, eu não lembro se eu falei certo pra você. Eu falei que eu tô vendendo crack, velho? Sério? Talvez eu tenha falado cocaína, né? Mas é crack. Peraí, falou. Puta. Deixa eu desmarcar aqui. Ô, querido, desculpa. Tô tão nervoso, velho. Deu uma merda tão grande ali se eu te contasse, moleque. Mas vai, ô, João. Esse seu carro aí é maneiro, hein, velho? Quanto é que você pagou? Eu não ia fazer de moto, mas 79 mil. Ô, louco. Tá estourando no norte, parceiro. Mas aí, tu curte moto, velho? Acho da hora. Pô, moleque. Então eu vou te falar que teremos... Vou manter o seu contato. Porque o meu plano é abrir um clube de moto aqui na cidade, entendeu? E já vi que você é um cara correria. Então, mano, acho que a gente pode fazer esse corre aí no futuro juntos, entendeu? Aí sim. Marca aí pra mim onde fica o seu de craque lá. Lá embaixo, mano. No meio da cidade, ó. O negócio da gangue de moto é pra gente deixar de ser bandidinho, tá ligado? A gente vai comandar essa cidade, parceiro. Quando a parada estiver encaminhada, eu vou entrar em contato com você aí. E a gente vai mostrar quem manda nessa porra. Aí sim, depois, então, na hora que tiver tudo certo, aí sim me chama. Não, eu vou te chamar sim, parceiro. Eu tenho um débito com você aí de vida, tio. A gente vai dominar essa cidade, parceiro. Você não tá ligado? O plano aqui é ser o bagulho destruidor. Pô, esses lags são muito chatos, né, mano? Quando você tá no passageiro. É sim. E vai dominar nisso aqui, tio. Eu prometi muito dinheiro pra aqueles Uber lá. Eu não quero pagar esses caras, não. Aí, na moral, João, tu é pica, moleque. Valeu mesmo, hein? Caralho, João, zera aí como. Correria demais, tio. Agora vamos lá vender essa parada aqui. Deve ser aqui no andar de cima, certo? Tamo aqui na favelita. Aqui, aqui, aqui. Achei, 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 achei. Mano, eu tô muito nervoso, velho.